Agora eu quero a sua atenção para cifras envolvidas, os valores envolvidos nessa operação. Quadrilha que explorava jogos de azar, lavagem de dinheiro e contrabando é desarticulada pela polícia civil. Olha só as imagens da operação. Fred Silveira já está no ponto, preparado e vai trazer todos os detalhes. Inclusive, envolvia grana alta e esse pessoal movimentava muito dinheiro, né Fred? Exatamente, Branquinho. Nessa operação que não começou agora, as investigações já são de muito tempo para chegar. Até esse montante também, essa quadrilha gigante que movimentava muito dinheiro. A delegada está aqui ao meu lado para explicar melhor para a gente. Doutora, realmente uma quadrilha que chegou a movimentar mais de 60 milhões de reais, né? É isso? Boa noite. É isso. Boa noite. Boa noite a todos. Nós concluímos hoje a investigação iniciada no ano de 2019. Em junho de 2020, foram cumpridos nove mandatos de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. E após a finalização da investigação financeira e patrimonial, nós apuramos que esse grupo criminoso, em apenas três anos, movimentou mais de 64 milhões de reais oriundos de atividades ilícitas. Quais sejam? Sobretudo, a prática de jogos de azar nos municípios de Rio Verde, Acreúna, Quirinópolis e diversos outros do sudoeste goiano, bem como do Triângulo Mineiro, além de atos de lavagem de capitais, que é o quê? A tentativa de ocultar ou dissimular a natureza e a origem desses valores que foram obtidos de maneira criminosa, né? Com a finalização do inquérito, nós indiciamos 16 pessoas pelos crimes de constituição de organização criminosa, lavagem de capitais e pela prática da contravenção de jogos de azar, com penas que superam 18 anos de reclusão. Agora, o mais importante de tudo, porque a gente sabe que é muito difícil alguém ficar preso no Brasil, é o pedido de sequestro de 20 milhões de reais em desfavor dos líderes desse grupo. Ou seja, esse pedido de sequestro desse valor tão alto, que são 20 milhões, indica que são pessoas grandes financeiramente falando. Ou seja, pessoas que tinham uma movimentação ou até mesmo outras empresas para tentar maquiar essa organização criminosa. Sim, quando a gente fala de jogos de azar e de lavagem de capitais, a gente está se referindo a um esquema, né? A macrocriminalidade, que envolve diversos outros delitos, como crimes contra a administração pública, crimes contra o sistema financeiro, crimes tributários. E os líderes nesse tipo de criminalidade sempre são pessoas que se passam por, sei lá, gente que obtém dinheiro de maneira lícita, mas na verdade está aí parte dos seus rendimentos, ou boa parte dos seus rendimentos, tem origem duvidosa. Então, o trabalho da Polícia Civil é elucidar também esse tipo de delito e tentar reaver parte desses valores ilícitos para a sociedade. Delegada, parabéns pelo trabalho de toda a equipe. A gente até, a senhora falou sobre ficar preso no Brasil, né? Mas é aquela coisa, viu, Branquinho, a polícia de Goiás, exclusivamente de Goiás, porque eu acho muito bacana aqui, não cansa de trabalhar, não cansa de dar cadeia, deve ficar preso sim, é uma quadrilha gigantesca, aqui para fazer o reconhecimento, Branquinho, do trabalho da delegada, de toda a equipe, que tira de circulação esses que foram presos até agora. Branquinho? Com certeza, Fred, obrigado e muito obrigado à doutora Débora, competentíssima, e tem que botar esse pessoal aí atrás das grades. É difícil, principalmente para esse tipo de crime aí, mas 20 milhões é dinheiro, viu? E eu reclamando aí da conta de energia que está cara. Já já a gente volta. Tchau para vocês. Tchau. Tchau. Tchau.